Você já deve ter observado como é complexo quando nós estamos querendo transformar alguma coisa negativa em nós. Uma experiência negativa, um trauma, uma situação que a gente viveu e que gerou, digamos assim, algum tipo de transtorno. Alguma situação que a gente quer alcançar lá no futuro, mas nós temos experiências negativas do passado em coisas semelhantes. Os nossos pais viveram experiências negativas relativas a essas questões. Então, qual é a dificuldade? A grande questão é que o nosso cérebro tende a direcionar como prioridade exatamente aquele que nos gerou sofrimento. É o que vem sendo estudado em Harvard, chamado de psicologia positiva, que são processos de auto-sabotagem que é o nosso cérebro sobrevivente querendo nos proteger. E aí eu pergunto para você, qual é a melhor maneira de você sair desse enredamento, desse aprisionamento que na maioria das vezes são criados por nós mesmos? Então, a meditação é um caminho extraordinário. A oração quântica é um caminho extraordinário. Então, o que a gente chama de oração quântica? É oração baseada no sentimento. Não é aquela oração que você fica pensando, pelo amor de Deus, não acontecesse comigo, não, não quero ter essa dor de cabeça, não quero ter essa desgraça, não quero adoecer, não quero não sei o quê. Ou seja, quando você está fazendo isso, quando você está trazendo ansiedade, preocupação, medo, culpa, você está exatamente fazendo o contrário do que deveria fazer para que o que você está querendo fazer se manifeste. A oração quântica é baseada nos escritos no ar morto, encontrado no século passado, lá em 1945, mais ou menos nas ruínas de Curran, a antiga Mesopotâmia. Eles trouxeram os escritos de um século anterior a Cristo, né, do profeta Isaías e dos povos essênios, que trazia a oração feita através do sentimento. Então, você se conecta com aquilo que você quer, não é? Então, quando você está querendo manifestar, você tem que... Então, quando você entra num estado meditativo ou de oração, nessa perspectiva quântica, você vai agradecer antecipadamente, né? Porque agradecer antecipadamente, significa que você imagina o requinte de, digamos assim, de detalhes, aquilo que você quer, né? Imagina em todos os detalhes, se tiver cheiro, você imagina o cheiro, se tiver algum recurso tátil, né? Ou seja, alguma sensação tátil, você imagina aquela situação, simplesmente você imagina lá conquistando aquilo que você quer conquistar. E aí você agradece, no estado de gratidão, você está dizendo, eu já vivi isso. Então, você está dizendo, o seu corpo, o seu cérebro, que aquilo já existe. Com isso, você está quimicamente criando as redes neurais associadas a essa programação, como ela já existe, ela pode ser configurada agora, entendeu? Só que isso requer a prática da meditação, da oração, para você baixar o volume cerebral, das ondas cerebrais, para que os sabotadores, o cérebro sobrevivente, sobretudo o crítico, que é o pior sabotador que tem, que é aquele que bota defeito em tudo, que não vai dar certo, é complicada, não é para você. Ou seja, para que você possa se fortalecer e diminuir a voz dos seus algozes internos, dos seus inimigos internos, dos sabotadores, e que você possa trazer a sua parte sábia, empoderada, o seu eu sábio, o seu eu quântico que se conecta às novas possibilidades. Tem uma oportunidade muito interessante que eu recomendo para você, que a gente está fazendo aí o nosso programa, uma oração quântica, que são nove meditações quânticas de cura, onde eu trago esse viés da oração quântica, ou seja, dessa conexão, você entrando na vibração daquilo que você quer manifestar, para que você possa se conectar de fato com você. Eu recomendo que você dê uma olhada, porque até o dia 13 ao dia 18 nós estamos com uma condição ultra especial, e é um conteúdo transformador, a gente tem milhares de pessoas que se adquiriram nesse programa, eu recomendo para que você possa, se você não tem ainda, você possa exercitar, ou seja, treinar o seu cérebro para se conectar àquele lugar que você quer, digamos assim, manifestar na sua vida. Então, que você possa vivenciar essa experiência e que você possa colocar a meditação como uma prática diária na sua vida, uma forma de você treinar e educar o seu corpo na vibração daquilo que você quer. E lembre-se, se você já conseguiu, você precisa, gratidão, precisa fazer parte dessa equação. Grande abraço e até a próxima!